Aqui é a Andresa e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre como viver em estado de presença e qual a importância de estar no momento agora. O canal aqui, Andresa Gonçalves, ele é voltado para despertar a tua riqueza interior. Em outras palavras, enquanto você não disciplina a tua mente, não usa a tua mente como uma ferramenta, ela te domina. E quando a mente te domina, quando você acredita que é a sua mente, você não desperta, não vive a riqueza que existe dentro de você. Então você passa a viver uma vida de dificuldade, dificuldade financeira, dificuldade nos relacionamentos, porque você está preso à sua mente. Então o canal é voltado para isso, para você despertar a tua riqueza interior, o que significa viver uma vida alegre, uma vida feliz, em paz e uma vida abundante, a vida que todos nós merecemos. Só que para viver tudo isso, você tem que sair da tua mente. Então esse livro que eu estou trazendo para essa série é o Praticando o Poder do Agora. É um livro para falar um pouquinho, então, qual o benefício de viver no agora e como, principalmente, usar a mente como uma ferramenta. Entender que você não é os seus pensamentos, você não é a sua mente. E quando você sabe usar a sua mente, que é uma ferramenta poderosa, você tem os maiores benefícios que você pode ter em sua vida. Recuperar a consciência do ser. Esse é o tema principal do livro O Poder do Agora. Quando você entra no momento presente, quando você fica atento ao que você pensa e sente, você recupera a consciência do ser. Isso chama-se iluminação. Sair do processo de pensamento repetitivo. Sair da tua mente. Eu tenho falado muito aqui no canal sobre disciplina da mente, sobre você entender que você não é a sua mente. Você é um ser espiritual, de pura luz, de puro amor, que existe em você uma riqueza, uma abundância. E quando você acessa essa riqueza interior, essa riqueza se manifesta na tua vida material. Então, se você leva uma vida de dificuldade, seja em qual área for da sua vida, você não consegue acessar ainda essa riqueza interior que há em você. Porque você está preso à tua mente. Você está identificado com a mente. E é isso que o livro fala. Então, O Poder do Agora. E aqui nesse estudo, nós estamos falando do livro Praticando o Poder do Agora. Sempre vou deixar um exercício, conforme o autor deixa no livro, para que você pratique também. Para que você comece, então, a colocar em prática os ensinamentos desse livro, para que você perceba que você não é a tua mente. Que você não é o que você pensa. Você acredita nisso porque você está programado para isso. Você sofreu e sofre uma lavagem cerebral e termina acreditando que você é o que você pensa. Que você é a tua mente. E sempre que você viver identificado com a mente, pode ter certeza, você vai sofrer. Vai ter sofrimento na tua vida. Porque a identificação com a mente cria sofrimento. A mente, ela é uma ferramenta poderosa, maravilhosa, que pode ser usada para o bem ou pode ser usada para o mal. Por que para o mal? Porque quando você está criando sofrimento, você está usando a tua mente para criar coisas ruins para a tua vida. E muitas vezes para a vida de outras pessoas também. Então, quando você está na mente, você está criando dor e sofrimento. Agora, quando você acessa o teu ser, a tua essência, esse lugar é um lugar de riqueza, é um lugar de amor, é um lugar de abundância. E quando você está em unicidade, passa mais tempo em unicidade com o teu ser, você cria isso na tua vida material. E se você não está criando, se você não tem isso na tua vida material, é porque você está identificado com o teu ser. Não está identificado com o teu ser, você está identificado, então, com a tua mente. O que o autor fala aqui sobre o processo de iluminação? Que o próprio ego, que é todo julgamento, todas as críticas, todos os rótulos, todas as crenças, ele acredita que a iluminação é algo sobrenatural. Por que? Se você ilumina-se, existe a morte do ego, porque você está em contato com o teu ser. Então, o que seria o ego? Toda essa conversa, todos esses rótulos que você tem na sua cabeça. Se você parar para observar, você vai ver que você está sempre pensando. Sempre pensando e sempre em constante fluxo de pensamentos. E tem pessoas que estão totalmente inconscientes. Então, elas estão só no piloto automático, fazendo, 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 fazendo. Nem ao menos estão conscientes dessa voz que existe dentro da cabeça dela. Ela acredita que essa voz é ela, esse falso eu. Então, ela está lá agindo, 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 agindo. Sem parar. Não percebe a voz. E tem algumas pessoas que estão cientes desse diálogo mental e, mesmo assim, não conseguem se libertar da voz, porque ainda está identificado. Então, nesse primeiro capítulo aqui, do capítulo ser, a iluminação, Então, o que você tem que fazer para começar o processo de iluminação? É observar o que você pensa. É tornar-se observador dos seus pensamentos. Se colocar como um observador. Prestar atenção nos padrões repetitivos que a tua mente tem. Sobre reclamações, sobre julgamentos, sobre vitimização. Qual é a história que a tua mente está sempre contando? Observe isso. Uma outra coisa que você pode fazer para começar a entrar em contato com o teu ser é preste atenção em tudo que você for fazer. Por exemplo, você entrou no seu carro. Preste atenção ao tocar na sua direção. Antes de sair, tome algumas respirações. Respire profundamente. Se conecte ao momento presente, ao agora. E aí, sim, sai. Isso é um exercício simples. E se você perceber que você não consegue fazer, é porque realmente você está muito mais identificado com a tua mente do que você possa imaginar. Significa que você está inconsciente. Mas quando você começar a praticar esse simples exercício de observar tudo o que você pensa e colocar atenção no que você está fazendo, sentir as sensações, colocar atenção no seu corpo, você começa a sair dessa identificação. Saiba, mais uma vez, a tua mente é uma ferramenta poderosa para o bem ou para o mal. Você cria tudo o que você quiser através da tua mente quando você sabe usar essa ferramenta. Quando você sabe usar as faculdades mentais. Agora, quando você está identificado com ela, você cria dor, você cria sofrimento. Porque você pode observar que por trás de um pensamento existe uma imagem. Porque a sua mente funciona através de imagens. E mais a fundo ainda, através das imagens, do pensamento, das imagens, existe uma emoção. E é aí que começa todo o sofrimento. Então, se você começa a observar quais são os pensamentos que você está tendo, quais são as imagens que você está criando, você chega lá na emoção. E ao observar isso, você sai do processo de identificação com a tua mente. E quando você sai desse processo, você chega ao seu ser. E é através do teu ser, através da unicidade com o teu ser, que você encontra a paz, o amor, a verdadeira alegria. E é nesse estado, nesse estado de presença, que você começa a mudar toda a energia que você tem. E aí você começa a criar uma vida completamente diferente. A liberdade, então, começa quando você percebe que você não é essa entidade dominadora, pensador. E ao saber disso, que você não é essa entidade, você começa a observar, então. E ativa um nível mais alto da sua consciência. E começa a perceber, então, que existe uma vasta área de inteligência além do seu pensamento. E que este é apenas um aspecto pequeno da inteligência. E percebe também que todas as coisas realmente importantes, como a beleza, como o amor, como a criatividade, A paz interior está além da mente. A mente é uma ferramenta. E se você souber usar essa ferramenta, como falei anteriormente, você manifesta a vida que você quiser. Então, para manifestar a vida que você quer, não adianta você saber muito de física quântica, mecânica quântica. Você precisa se libertar da sua mente, da identificação com a sua mente e saber usar a sua mente. Porque quando você encontra esse lugar de beleza, de amor e de criatividade e alegria, você está em fluxo com o universo. Então, você pensou e começa a manifestar a vida que você quer. Então, comece a ouvir hoje, o exercício para você. Comece a ouvir hoje, a voz na sua cabeça. Tanto que você puder. Preste atenção nos padrões repetitivos de pensamento. Naquelas velhas histórias que você conta para você, que você escuta dentro da sua cabeça há anos. Isso é observar. Escute, preste atenção nas reclamações que você faz, as mesmas reclamações. E seja imparcial a ouvir a voz. Não julgue nada. Não julgue, não condene. Apenas ouça a sua voz. Ouça o que você está falando. Perceba que a voz está ali, ouvindo e observando. E aí você começa a sentir a tua própria presença. E a tua própria presença não é um pensamento. É algo que surge além da tua mente. Então, quando você ouve o teu pensamento, você sente a tua presença consciente. Que é o teu interior mais profundo. Que está por baixo, por trás do pensamento. E o pensamento, então, perde o poder. Perde o poder e se afasta rapidamente. Porque você não está mais recebendo a energia gerada pela identificação com a mente. E esse é o começo do fim do pensamento involuntário. Daquele pensamento que não sai da sua cabeça. Então, praticando esse estado de presença que você vai sair desse pensamento involuntário. Quando o pensamento se afasta, você percebe aí que você sai do teu fluxo mental. E aí entra no espaço de mente vazia. No início, esses espaços, eles são curtos. E talvez alguns segundos. E depois você vai criando espaços maiores. Eles tornam maiores. Mas, quando esse espaço acontece, você começa a sentir a serenidade e a paz interior. Outra prática que você pode começar é pela manhã e pela noite. Ao acordar e antes de dormir, foque em cinco minutos na sua respiração. Inspira e expira. Comece a treinar a tua mente para prestar atenção no ato de respirar. Isso faz com que você se torne também mais consciente durante o dia das atividades que você pratica. Então, comece fazendo esse treino. Lembre-se. A tua mente, ela é poderosa quando você sabe usar ela. Quando você não sabe, ela assume o lugar acreditando. Faz você acreditar que você é a sua mente. E aí, você cria uma vida de dor, uma vida de sofrimento. Então, use a sua ferramenta aí de maneira correta. E no próximo vídeo, nós vamos falar, então, sobre a origem do medo. Nós vamos entrar na parte do medo. A doença psicológica do medo, né? E como livrar-se desse medo aí. Como que a mente usa o medo, né? E como ele se manifesta de várias formas. E preocupação e ansiedade. Então, esse é o tema do nosso próximo vídeo. E aí, vamos lá.